Oi galera, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Bem-vindo no canal, vou falar rapidamente de Pinóquio, mais um Pinóquio Esse é o terceiro Pinóquio que a gente assistiu Esse aqui de 2019 Então foi o primeiro que os outros Anotando no MDB é 6.2 É um filme italiano E o conto do Carlo Collodi é italiano O Carlo Collodi é italiano Adaptação live action Da história clássica do boneco de madeira Chamado Pinóquio que ganha vida A direção de Matteo Garrone Roteiro de Carlo Collodi Matteo Garrone, Carlo Collodi a obra original Então foi baseado na obra dele E Massimo Cecheri 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 Os principais aqui galera Federico Ielap Roberto Benini A gente já vai falar sobre ele Que é o Gepetto O Federico Ielap É o Pinóquio Rocco Papaleo Que é o Gato Massimo Cecheri Que é o Volpe Esse é o A Raposa Talvez Marine Vect Gigi Proiet E outros aí Tá galera Não conheço Ninguém A não ser o Roberto Benini Ah o Corvo Um dos irmãos lá Cadê Ah Maximiliano Galo Tá Bom galera É Não tem avaliação Não tá com avaliação no MDB Pinóquio galera É um filme de fantasia de 2019 Co-escrito Dirigido e co-produzido por Matteo Garrone Baseado no livro de 1883 As Aventuras de Pinóquio Do autor italiano Carlo Collodi Foi mais estrelado pelo ator infantil Federico Ielap Ele já é um Um autor Um É bom É não sei o que ele fez o menino Tá O filme estrelado pelo ator Federico Roberto Benini como GP Tal 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 Esse foi o último filme Comprou Yeti a ser lançado Antes de sua morte Em novembro de 2020 Que? Ah esse senhor aqui Que ele foi o Mangiafoco Ah Quem? A Raposa? Não o cara é o dono do círculo Ele morreu Pinóquio foi um projeto de paixão Para Garrone Que desenhou o primeiro storyboard Da história aos 6 anos de idade Ao contrário dos filmes anteriores De Garrone Que eram dirigidos a adultos Pinóquio é voltado para adultos Tanto para adultos Como para crianças A maioria dos personagens Incluído o próprio Pinóquio Foram crianças por meio de maquiagem protética Em vez de CGI É o segundo filme live action De Pinóquio estrelado por Benini Após a adaptação de 2002 E o segundo estrelado por Papalé Após o filme de animação de 2012 Ah tem um filme de animação Nossa tem bastante coisa do Pinóquio Não é? Não, não Pinóquio que não falta Tem um filme de animação de 2012 Dirigido por Enzo Dallot Fazer um romance e tal O filme teve um orçamento de cerca de 8 milhões de libras De euros Foi exibido fora da... É É mais uma aí Para a gente tentar De repente Se tiver paciência É muito Pinóquio É Tipo assim Não é nem um apocalipse Não é nem um apocalipse Até um apocalipse de Pinóquios Cara É O filme foi lançado na Itália De 19 de dezembro de 2019 Pela... Arrecadou 15 milhões de euros No mercado interno Tornando-se o filme de maior bilheteria Na semana de Natal Na semana do Natal da Itália Bem como o filme de maior bilheteria De Garoni No mercado interno Batendo Gamorra de 2008 E o sexto filme de maior bilheteria Da Itália Entre 2019 e 2020 Uma versão dublada em inglês Foi lançada pela... Pinóquio recebeu críticas positivas Recebeu 15 indicações No prêmio David de Donatello De 2020 Ganhando 5 prêmios Melhores cenários Melhores figurinos Melhor maquiagem Melhor design de cabelo Melhores efeitos visuais Bem foi indicado a 9 prêmios Nastro da Argento Ganhando 6 Além de uma menção especial E duas indicações ao Oscar De melhor figurino Melhor maquiagem e penteado No... Nonagésimo terceiro Oscar O filme é extremamente premiado Como também foi o do Deutoro O da Disney Ainda... Lá pra baixo Infelizmente Que não é ruim Mas tem adaptações superiores Tipo assim O da Disney se ferrou É Não é ruim Tá Tipo assim E o pior que da Disney Acontece tudo de bom Mas no final Cadê o Pinóquio gente? Cadê? E aí começa aqui galera Um pobre carpinteiro italiano E bem pobre Que mostra bem a pobreza mesmo É Italiano chamado GP Decide construir um boneco de madeira Para percorrer o país E ganhar a vida Ele o chama de Pinóquio Quando o boneco se torna inconsciente Ele o chama de filho Um grilo falante Tenta ajudar Pinóquio Dando-lhe conselhos Mas Pinóquio desconsidera E queima os pés acidentalmente Ao descansar perto da lareira O grilo O grilo né Bom É Duas coisas Primeiro que aqui Nenhuma das duas adaptações Que a gente assistiu Pelo menos pelo que a gente lembra O da Disney E o do Guilherme Doutoro Mostra que a madeira Já era mágica Já era enfeitiçada Não Não fala Aqui não tem o troço da fada Botar vida É Aqui já fala Não li também o Pinóquio original Mas provavelmente a madeira Já era enfeitiçada Já era mágica a madeira Que foi feito o Pinóquio Outra coisa O grilo aqui Não aparece muito Aparece duas vezes Mas o grilo Desculpa Não é preconceito Mas o grilo é feio Muito feio É um anãozinho feio É muito feio Assim Foi o pior grilo Que eu vi até o momento Tá É Outra coisa Que ele chama Ele chama de grilo Ah Outra coisa também Que mostrou no Guilherme Doutoro Foi ele queimando os pés Aqui ele queima também Tá galera Ele bota lá os pés Pra esquentar De madeira Queimou O Pinóquio vai pra escola Mas se distrai Com o teatro de fantoches Na verdade ele entra na escola Sai E já tem a intenção de sair Espera o Gepetto Virar as costas E sai Porque o Gepetto Ainda fez Coisa errada Falando que o Teatro de fantoches Lá estavam os irmãos dele Aí o moleque O moleque Amadeirado Ficou Curioso Tipo assim Tem certas coisas Que eu não entendo No Pinóquio Mas eu sei Tipo assim Que não é pra entender mesmo É como que o cara Já tem um sinônio De cor de cabeça Tem o que? Tsunami de cor? Não O dicionário Tipo assim O cara não sabia Falar papai Mas sim Sabe tudo na cabeça É Pois é No teatro Ele se junta Os outros fantoches vivos Lá são fantoches vivos Apesar de eles terem Cordinhos Eles são vivos São tudo anõezinhos também E atrapalha o espetáculo Estou furioso Porque sobretudo Foi rio acima Ou rio abaixo Manjafuco Tranca Pinóquio Em sua caravana E deixa a cidade O Manjafuco aqui é bom Ele é bom Achei que ele ia fazer Maldade com o Pinóquio Não Ele logo Nessa adaptação Ele logo solta o Pinóquio Dá cinco moedas de ouro Pra ele É que o Pinóquio Convence ele É Ele fica espiando Que nem um outro Nas outras adaptações Que é Na verdade Aqui está falando Manjafuco Mas na adaptação Da Disney Se não me engano É o Stromboli Que eu falo Stromboli E no Do Guilherme Doutor É outro nome Mas eles são ruins Aproveitam do Pinóquio O pessoal lá Aqueles outros lá Eles vêm pra cima Eles vêm pra cima Sem parar É Optando por queimar Outro boneco Lê em seu lugar Mas acaba não queimando ninguém Pra fazer o carneiro lá O Pinóquio fica chateado com isso E opta por Ocupar o lugar do boneco Surpreso com seu sacrifício Manjafuco Solta Pinóquio E lhe dá cinco moedas de ouro Para dar a Gepeto No caminho para casa O Pinóquio encontra Uma raposa E um gato É tudo gente aqui Tá galera Que finge ser deficiente A raposa é manca E o gato fica cego O gato que finge ser deficiente O gato fica cego depois Então Eu acho que ele fica cego depois Atraído pelas moedas Eles sugerem que Pinóquio Tenta semeá-las Para que brote uma árvore de dinheiro Legal né galera Brotar uma árvore de dinheiro No canto dos milagres Isso é o sonho De qualquer ser humano Não tem uma árvore de dinheiro O gato e a raposa O engana E se desfarte De assassinos encapuzados Pinóquio esconde as moedas E tenta fugir Mas é pego Pedrado de uma árvore Ele é resgatado Por uma garotinha A fada do cabelo turquesa Que lhe pergunta Por que ele não estava Em casa ou na escola Constrangido Pinóquio mente E seu nariz E seu nariz E seu nariz fica maior A cada mentira Depois de uma poçãozinha Milagrosa Depois de uma poçãozinha Que ela dá Até que a fada É obrigada a encurtar o nariz E com um beija-flor Não com pica-pau Beija-flor Bom galera Bom e aí vai É bem diferente É Deve ser mais baseado no livro Que a gente não sabe mais ou menos A história do livro Deve ser mais baseado mesmo É É bem diferente Mas é interessante É Tem uma outra visão Da adaptação É A gente assistiu Num site chamado Filmesonlinehdgratis.com.br Não achamos Nos streaming pagos Então tá nesse Filmesonlinehdgratis.com.br Parece nome de vírus Parece Não, não, não É Mas dá pra assistir numa boa Tá galera Dá pra assistir numa boa A cópia tá boa É O que mais que eu ia falar É É É diferente O menino É maquiado Né Tal Menininho Tá Ele no final Das contas Ele é O final é diferente Um pouquinho diferente Dos outros dois Tá Não vamos falar Mas é um pouquinho diferente Né Pra quem quiser assistir Né É E outra coisa que eu ia dizer É sobre o Pinóquio Eu ia dizer mais alguma coisa Mas esqueci Por isso que eu tô enrolando Eu não sabia Achei que esse filme Era do Roberto Benigni Né O Benigni ganhou em 97 O Oscar Né Arrebentou de ganhar A premiação Com A Vida é Bela Com a Vida é Bela Com a Vida é Bela Com o dirigido Então ele foi o Pinóquio E dizem que ele Ele colocou um pouco Do Federico Fellini Do Federico Fellini Que é cineasta Um pouco Só que ele não soube Trabalhar direito E até Criticam Como é que o cara Que ganhou o Oscar Pela Vida é Bela Fez um Pinóquio assim A nota no MDB A gente não puxou agora Mas pelo que eu pesquisei Tava 4.8 A gente Acho que não Não vamos Perder tempo Pra assistir nesse filme Tá galera Então lembrando Então que o Benigni Já fez Pinóquio Tá E a outra coisa Aqui ó Que o Nesse filme O O Roberto Benigni Não ia ser o Pinóquio Não ia ser o Gepetto Aqui ó Em 2016 Foi anunciado Que Tony Servilo Foi escalado Como pai de Pinóquio Gepetto Dois anos depois Em outubro de 2018 Foi anunciado Que Gepetto Seria interpretado Por Roberto Benigni Que havia interpretado Pinóquio Uma adaptação anterior Dirigida por ele mesmo Que disse Um grande personagem Uma grande história Um grande diretor Interpretar Gepetto Dirigido por Matheus Garroni É uma das formas De felicidade Tá Então é isso galera É É diferente E outra coisa também Que eu achei assim Tá dizendo que tá na Prime Tá Deve ter na Amazon Ele tem um lance De Coisa Nojenta Assim Meio podre Meio pobre O jeito deles comerem É tudo proposital É mais a lista Podemos ver O jeito da raposa E o gato comer Você fica até Meio enojado Assim Do jeito deles comendo Você não achou Eu achei meio assim Me deu uma coisa assim Eu ando mais sensível Com a idade E no E na Na Casa da Fada Daqui é uma menininha Depois ela fica Troca uma atriz Bota uma atriz Mais velha Deve ter um motivo Pra isso É É tudo meio Embolorado E tem o lance Da lesma A governanta É uma lesma Ela é gigante Assim e tal E fica Deixando a meleca No chão São coisas desnecessárias Não sei se o conto original É assim Tá Mas é isso Beleza Ah isso O tempo tá acabando Ah não é Vai Não Que spoiler Fala Não não É spoiler Então não dá Meus fotos Mas é Beleza galera É isso aí Que nota você dá 6.2 Ah vou dar um É vou dar um 6 Um 6 Vou dar um 6 também Beleza galera É bem feitinho É diferente Beleza galera Eu só espero que você gostou do vídeo Deixa o like se você gostou Compartir o vídeo Se inscreve no canal As notificações Ou e tchau Tchau